Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a notícia sobre o tufão número 8 que vai passar aqui no Japão no feriado do Obon. É gente, a gente que mora aqui no Japão sabe né que os tufões gostam de passar o Yasumi e os feriados aqui no Japão. Então vamos à notícia e neste site em japonês com o título o tufão número 8 formou e pode se aproximar em canto e tocar no dia 13 que a notícia o tufão número 8 que se chama Mary se formou no Japão às três da manhã no dia 12 da sexta-feira e ele vai continuar se movendo para o norte e depois disso provavelmente vai se aproximar das regiões de canto e tocai no dia 13 no sábado. Três pontos importantes fazendo um resuminho dessa notícia. Primeiro é a formação desse tufão, depois a prevenção que o governo japonês aqui está explicando e o terceiro vai ser o porquê do nome do tufão. Os tufões sempre tem nome de mulher e o porquê que ele foi escolhido assim explicando um pouquinho aqui, discorrendo um pouquinho aqui sobre o tufão número 8 a Mary. Aí ele já se formou e no dia 13 no sábado ele vai começar a afetar o Japão aqui nessa parte né. Então se você está aí com planejamento de sair, viajar de carro e para rio, principalmente rio é muito perigoso né, nas chuvas. Às vezes você está numa região assim que aparentemente não está chovendo, mas lá para cima ou para um outro canto da onde o rio está correndo chove e aí vem aquelas inundações né, vem aquela água lamacenta. Se você estiver no rio e ver que está uma movimentação estranha já saia, tenha cuidado principalmente com as crianças, tem ocorrido muitos acidentes fatais. Então é muito importante a prevenção. Então aqui a notícia já diz que no dia 13 né, hoje é dia 12, sexta-feira, dia 13 sábado vai atingir o Japão. Nuvens de chuva e trovoadas provavelmente se desenvolvendo, principalmente na área de tocais já a partir da sexta-feira. As ondas no mar vão subir gradualmente, então quem gosta de pescar, gosta de ir para a praia, tem que estar atento, ter ondas altas inesperadas que podem se precipitar repentinamente. E até eles estão explicando aqui que quem pretende passar o feriado na praia é para pensar duas vezes, é para revisar seu plano. No dia 13, no sábado a chuva vai se intensificar em uma ampla área nas regiões de canto e tocai, dependendo do curso do tufão e há risco de alerta de chuva forte. E também podem ocorrer chuvas com raios, trovoadas e até a formação de pequenos tornados. Então você tem que ficar atento à previsão do tempo na sua região. Pode ser que também o tempo possa mudar de repente, aqui na minha região o tempo está bom, está bem gostoso, mas a gente já percebe assim que já está carregado de chuva. Principalmente a gente que é brasileiro. Cada brasileiro é um meteorologista, só de olhar para o céu. Tem a parte das prevenções que o governo japonês pede quando está assim essa aproximação de tufão. Quem japonês fala taifu? Medidas antes que um tufão se aproxime e preparação para chuva forte. Tem uma ilustração do que eles vão falar aqui. Há preocupações sobre a chuva forte neste tufão e tem três pontos que devem ser preparados com antecedência. Primeiro, mantenha as suas calhas limpas aqui. Se você tem as calhas na sua casa, no seu apartamento, verifica se está com folha, com entulho ali e deixa limpinho. Para poder a chuva escorrer, a água da chuva escorrer, não ficar retida na sua casa e acabar inundando a sua casa. Certifique-se que não está entupido com cascalho, folhas caídas e lixo, etc. Em segundo lugar, para evitar danos causados por inundações, é uma boa ideia mover utensílios domésticos, eletrodomésticos, alimentos, para lugares altos ou mais altos que o segundo andar. O tanto possível. Então, se você mora em um lugar que tem um segundo andar, é bom mover eletrodomésticos, alimentos, esse tipo de coisa, para um lugar mais alto. Se você mora em um térreo, deixe o mais alto possível. Deixe a mão, deixe embaladinho no plástico, algo assim. Se a sua região tem aquela propensão a inundar. Ou então, simplesmente, na prateleira de baixo, seus eletrodomésticos, uma ova para a prateleira de cima. Terceiro, desconecte as fontes de alimentação de energia. Se uma armada estiver submersa na água, por exemplo, há um risco de vazamento elétrico em um curto circuito ou choque elétrico. Se você ver que as coisas estão começando a inundar, tira tudo da tomada. Desliga o adjuntor, se possível. Se você ver que alguma coisa vai inundar, tira tudo da tomada, para evitar acidentes graves. E também pede para que as pessoas fiquem atentas aos noticiários, para ver como está a previsão do tempo na sua região. Se houver mais notícias sobre o Tufão e eu não consegui fazer vídeo, se você é inscrito no meu canal, você pode ir lá na aba Comunidade, que lá eu também posto informações das que eu não consigo postar em vídeo, ok? Por último, o nome do Tufão, porque foi escolhido. Aqui. É, Mary em Katakana aqui está escrito Meari. Em Romandia está escrito Mari. E a gente pronuncia Mary. Recado, né gente? Mary é um nome preparado pela Coreia do Norte e é derivado de Amabiko. Os nomes dos Tufões são preparados com antecedência a partir de 140 nomes propostos por cada país membro do comitê do Tufão. E são 14 países, incluindo o Japão, que são membros. E são dados por ordem de ocorrência. Então aqui na região da Ásia tem um comitê, um grupinho aí dos países asiáticos. Está na sua fila. Dessa vez foi a Coreia do Norte aí que deu o nome. E cada vez que vai se formando um Tufão, é um país que vai dando o nome. E deram um nome inusitado até, né? Ficou tipo um nome ocidentalizado. Eu sei que tinha sido o Japão que tivesse dado o nome desse Tufão. É isso, gente. É esta notícia do Tufão número 8. Mary, que está se aproximando do Japão, que o governo japonês pede para que a população esteja atenta, esteja em alerta. E quando ocorrer mais notícias sobre o Tufão, ou sobre os destaques da mídia japonesa e mundial, vou trazer aqui no canal para vocês. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sino para não perder as notificações desse vídeo para me ajudar aqui na plataforma do YouTube. Aproveitem o feriado com prudência e com prevenção. Aqui no Japão não está tendo restrições em relação ao Corona. Apenas o governo pede para que a gente siga os protocolos de prevenção. Então, bom feriado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Música 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 Música